Talvez tu penses que acabou Mas não Apenas um descanso eu dou Ao meu coração Talvez tu penses que eu falhei Vais ver Que um dia para ti voltarei Para te dizer que Tu serás para sempre o meu mar E a vela serei eu Deslizando ao teu sabor Serás para sempre o meu luar Minha estrela no céu Sempre comigo onde eu vou Sou E se tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause Un répit Après les dangers E se tu crois que je t'oublie Écoute Des fois ton corps au vent de la nuit Ferme les yeux Écoute Écoute Sou le vent Écoute Écoute Como si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je me suivi un instant Sou le vent Talvez tu penses que eu mudei Mas não Écoute 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 Como si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Onde eu vou Sua lua